Olá meus trappers, olá meus rappers, estamos de volta mais uma vez para fazer análise e reações, reações e análise Depois de algum tempo ausente por alguns motivos importantes, eu gosto de fazer vídeos para vocês aí do outro lado Gosto de dar a minha opinião consoante os acontecimentos e não é diferente agora É claro que algumas vezes fica complicado nós cumprirmos a nossa agenda, o compromisso que eu firmei aqui com vocês de trazer vídeo todos os dias Mas sem muita enrolação, agradecer a vocês todos que ficam aí do outro lado assistir os vídeos mesmo nós não atualizando os mesmos Pessoal, se inscreva no canal, ative as notificações, curte, comenta e compartilha Temos aqui, fama é um meme de nicotina Vamos passar para a tela do meu computador porque eu e você vamos fazer análise e reações Nicotina, amor é um meme Era suposto que esta fosse uma música de amor Mas de certa forma ainda o é É agora aquela parte em que os rappers entram Falam de coisas que não tem, geralmente ostentam Sonham alto, depois caem mal quando despertam Elogios até são nices, mas não te alimentam Quantos rappers mais maus que eu, a mendigar na street Quantas catórias dormem com artistas para gravar um hit Quando se endividam e se drogam para enxenar na street Puta que se queres cagar para school vais terminar na shit Uh, a fama até é nice, mas vais pagar para ver É que a fama tem um price Moz não é paradise, mas que espécie de república Ronde bifes batem mais que músicas Tetraciclina para os putos terem visão Carros, mulheres, garrafas é só na televisão Não foquem-se na ganância, é só manter a ambição Quantos tempos virão, nem sequer é previsão Lembra do dinheiro, mas não esquecer a missão Tantos hits que eu lancei, eu já devia ter mansão Já devia ter noção, que não vou ter um carrão Mas as Hã inspirou-me só de ver aquele caixão R&P, mano, descansa em paz, nós continuamos na guerra De controlar alguns blocos para construir carreira Com o Ministério da Cultura que cumpre uma bota estrangeira Mas o rap não pode ir água abaixo, isso não é cachoeira Esse cara é muito bom Nicotina, sinceramente, é um cara muito, muito diferenciado no rap Tá cheio, Nicotina faz mal, Marli puro Sempre mostrei sangue, é frequente, eu te achardo um duro Não ignoro, que mercado é frio, tento andar de burro Racho e choro, o rap tá doente, há que dar-te soro O time de tomar umas medidas sem chamar-se de ouro Tua ideia tem que ser mais brilhante que teu colar de ouro Nosso aforo, sempre fui profundo, posso achar um tesouro Não imploro, mas já esqueci o parro de cantar, eu morro Investimos, tipo tu a testar o mic, não há retorno Tás no trono? Criança sem respeito, sai do lugar do dono Volta pra filha, nem que use j's Não és melhor que ninguém, por cá te views in place Apple Music, Spotify, Youtube and shit Mais respeito a quem faz music deep, shoot em clip Não superam o love, etc Nasci com barras, vou morrer com elas, tipo uma zebra Este homem descobriu o fogo, idade da pedra Outros tão focados nos números, esqueceram das letras Não deixe a fama subir da cabeça Porque se perdes a fama, também perdes a cabeça E se não tiveres cabeça, vão fazer da cabeça Então mais que ter cabeça, tens que ser um cabeça Cabo Muito forte, muito forte E sinceramente, um dos melhores Um dos melhores Nicotina Nicotina Pessoal, acabamos de assistir aqui o vídeo Fama é um meme Depois da música Carta industrial de Nico Que foi uma música dirigida A classe artística Aqui de Angola Aparece aqui o nicotina É claro, de uma forma mais moderada De uma forma mais pausada E de uma forma mais técnica A fazer esta música Fama é um meme Virado também para a classe artística de Moçambique Ela aqui fala alguns pontos muito importantes Dizer que o Nicotina É aquele artista que, desde a morte, infelizmente, do grande cantor Azagaya É apontado como o sucessor do mesmo É um artista que vem fazendo temas muito pertinentes Temas muito importantes E temas que tocam muito a sociedade moçambicana E a classe artística Então é um artista que, desde que descobriu que essa questão do meme também acaba sendo algo importante Ele vem fazendo trabalhos muito bem feitos E nos trouxe aqui fama É um meme Acaba sendo uma música muito virada para os artistas Uma música muito virada para a cultura Uma música muito virada para aqueles que têm responsabilidade, na verdade, de fazer isso acontecer Ele tem pontos aí que diz que O bife acaba sendo mais importante do que a música nos momentos atuais As pessoas estão mais preocupadas com os números do que com a própria letra As pessoas estão mais preocupadas em ter fama do que escrever bem Só que ele diz também Muito cuidado Porque se você não controlar e a fama desaparecer Você vai ficar frustrado A fama frustra Mas a falta de fama também acaba de trazer frustrações Quando você não sabe controlar É um artista muito diferenciado, como eu já disse É um artista que vai ser muito grande É um artista que as pessoas vão prestar mais atenção E isso tem acontecido nos últimos meses Porque ele tem feito trabalhos desse tipo Trabalhos que põe as pessoas a pensar E o Rap é isso O Hip Hop é isto O Hip Hop é o único estilo de música Que faz pessoas sentarem a mesa e pensarem e decodificarem Alguma letra, alguma linha, alguma atitude E é muito bom ver que temos artistas deste tipo Tanto faz em Angola Tanto faz em Moçambique Tanto faz em Portugal Tanto faz no Brasil E por aí fora Artistas que ainda se preocupam com aquilo que vão escrever Artistas que ainda se preocupam com a pessoa que vai ouvir A pessoa que vai consumir a música O que é que eu devo levar Para os meus ouvintes, para os meus fãs Então é muito bom ver Que ainda tem artistas deste tipo Nicotina Você sabe Mano, sou teu fã Todas as músicas que você lança É claro que eu vou fazer análise e reações aqui Saiu com algum atraso Mas mais tarde do que nunca E eu estou aqui para fazer esta análise e reações Espero que você aí do outro lado tenha gostado do vídeo Espero que você tenha gostado da música Acredito que sim Quero te ouvir Quero saber a sua opinião Deixa aqui nos comentários Aproveitar a oportunidade para agradecer a todos que nos seguem lá no Facebook Acabamos de atingir 10 mil seguidores no Facebook E 11 mil seguidores no TikTok Muito obrigado a todos vocês que têm consumido o nosso conteúdo também nas redes sociais Agradeço e agradeço muito Estamos juntos Até o próximo vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar as notificações Curtir e comentar aqui Partilhar também este vídeo com os seus amigos Estamos juntos Até o próximo vídeo Fama é um meme Será? Estamos juntos